Pessoal, vamos falar sobre o GoFundMe, que é uma vaquinha virtual feita para ajudar os caminhoneiros lá no Canadá, que foi retida pela empresa. Olha que coisa, pedido do governo canadense, inclusive. Mas, lógico, Bitcoin fixe isso. Bitcoin resolve isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por LG Brandon, não coube e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o protesto lá dos caminhoneiros no Canadá já está indo para a primeira semana, lembra, foi uma semana atrás que eles ocuparam Ottawa, e já tem vários outros protestos pelo mundo também, em outras cidades do Canadá, mas lá eles estão dispostos a ficar em Ottawa, a ocupar a cidade, até o Justin Trudeau retirar a exigência de passaporte de vacina para caminhoneiros. Então, para se manter lá, é lógico, eles precisam de dinheiro nesse meio tempo, eles organizaram uma vaquinha virtual. Isso é comum, tem um monte de sites por aí. Aqui no Brasil tem alguns, que eu também não vou falar o nome para não fazer propaganda deles, porque todos eles também têm a mesma característica do GoFundMe, eles são partidários, se o governo mandar, eles cancelam. Teve um muito socialista aqui no Brasil, que cancelou o Paulo Cogos, inclusive, um absurdo isso completo, mas enfim, de novo, o pessoal, os caminhoneiros insistiram, fizeram uma vaquinha lá no GoFundMe, arrecadou 10 milhões de reais essa vaquinha do GoFundMe. Só que, o que aconteceu? O governo canadense pressionou a companhia, a companhia falou que iria doar esse dinheiro para instituições de caridade, e as pessoas que doaram, que fizeram a doação para os caminhoneiros, se quisessem, poderiam pegar de volta esse dinheiro. Segundo o GoFundMe, eles fizeram uma revisão, following a review de fatos relevantes, seguindo uma revisão de fatos relevantes, discussões com as autoridades locais, ou seja, o governo canadense que pediu isso, ele chegou à conclusão de que o protesto não atende aos requisitos lá, ao contrato deles, que proíbe, por exemplo, a promoção de violência e assédio. Promoção de violência e assédio. Vocês viram as imagens do pessoal lá no Canadá? Olha só. Cadê a promoção de violência e assédio? Não tem nada lá. O pessoal tirou da cachola deles esse tipo de coisa. Deve ter sido aquele infiltrado que apareceu lá no meio do negócio, com uma bandeira diferente que o pessoal não gosta. Não, olha só, é assédio, não sei o que lá. É aquele negócio, né? Tá na cara que isso daqui é um absurdo, feito pelo governo lá. E o GoFundMe vai bonitinho. Por quê? É o que eu falo. Não dá pra confiar nesse tipo de empresa de coisa por... de apoio por papel colorido, né? Isso tá sempre na mão do governo. O governo nunca vai aceitar uma coisa que realmente machuque ele. E isso mostra que os caminhoneiros efetivamente estão pressionando o governo do Canadá. O governo do Canadá não está nem um pouco satisfeito com essa situação. Chega a ser curioso, aquilo que eu falei pra vocês, né? Em tese, socialistas adoram dizer, não, trabalhadores do mundo univos. E aí os trabalhadores do mundo se unem, mas não é pra isso. Tem que ser pra ajudar os candidatos socialistas. Não pode unir pra questionar a decisão de candidato socialista e coisa e tal. Fica essa coisa absurda lá, né? Enfim, o que aconteceu, né? O GoFundMe, então, congelou esse fundo. Falou que se a pessoa quiser, podia pedir refund, né? Podia pegar de volta o dinheiro que doou. Aí foi tanta reclamação em cima da GoFundMe que eles decidiram devolver pra todo mundo automaticamente o dinheiro que foi doado para os caminhoneiros, mas já tem organização entrando na justiça contra o GoFundMe. A proposta é falir o GoFundMe por conta dessa arbitrariedade absurda, né? Eu, sinceramente, não acho isso um problema. Veja, a minha grande questão aqui é como as pessoas ainda usam esses mecanismos estatais pra fazer isso. Eles sabem que o Estado tem poder sobre YouTube, Google, esse tipo de coisa, sobre o GoFundMe e mais um monte de agências por aí. Não dá pra usar. Esse pessoal simplesmente não é confiável. Botar dinheiro ali, fazer a sua arrecadação ali, simplesmente não é confiável, né? Felizmente, não demorou muito tempo. O pessoal aqui já tá criando, criou há três dias atrás o Talicoin, que é um site de doação via Bitcoin, via Satoshis, né? Para ajudar os caminhoneiros e já atingiu um Bitcoin. Um Bitcoin tá, se não me engano, agora na faixa de 35 a 40 mil dólares. Ainda é muito menos do que o que o pessoal da GoFundMe tinha arrecadado. 10 milhões de dólares. Mas isso tá subindo muito rápido. Repara, quando fizeram essa postagem aqui, foi há pouco tempo atrás, ontem à noite, eles tinham acabado de atingir um Bitcoin. Se você for na página do pessoal, já tá 1.6 Bitcoin lá. Tá crescendo muito rápido. Eu não duvido nada que o pessoal que vai receber o refund do GoFundMe vai imediatamente fazer um negócio desse tipo aqui e doar aqui. Aliás, eu vou aproveitar a oportunidade aqui também. Eu tenho uns satoshinhos perdidos aqui de algumas experiências que eu fiz. Deixa eu fazer um negócio aqui também. 140 mil satoshis. Ronk, ronk. E eu vou pagar pela Lightning. Olha que beleza. Tá os meus 140 mil satoshis aqui pela Lightning. Pronto. Beleza. Feita a minha contribuição. Repara como é que tá subindo rápido isso daqui. De um Bitcoin já tá 1.6 em um dia. Então, ou seja, muito rapidamente vai atingir os 10 milhões, eu não tenho dúvida alguma. A minha grande questão é por que o pessoal ainda usa GoFundMe, apoia, esse tipo de coisa. Vamos direto pra criptomoeda. É muito mais seguro, é muito mais razoável pra esse tipo de coisa contra governo, contra agências de governo. É lógico que o governo vai tentar se defender nessas coisas. É lógico que não tem nada do que eles falaram de violência e coisa e tal, mas, no entanto, eles usam isso para censurar esse tipo de movimento. Sinal de que o governo canadense está sentindo o golpe, né? É fácil eles resolverem o problema. Basta cancelar as carteiras de vacinação lá, a exigência de passaporte e resolver o problema. Fim do papo, né? Agora, o curioso é que, sabe uma campanha que o GoFundMe não cancelou? Foi a campanha do BLM. Vocês lembram do BLM? Para o GoFundMe, isso daqui é um protesto que tem violência, que tem assédio e, portanto, tem que ser cancelado, não está de acordo com as políticas da plataforma. Isso daqui não, não. O BLM não. Está aberto até hoje o GoFundMe do BLM lá. Apesar disso, vocês sabem que existe um verdadeiro escândalo acontecendo com relação ao BLM. O BLM ganhou muito dinheiro com esse negócio. Foi absurda a quantidade de dinheiro que foi doada para o Black Lives Matter no ano passado, por questão daqueles protestos todos. E o que eu falo para vocês, eu não estou questionando, eu não questiono, nem foi ano passado, foi retrasado, em 2020, eu não questiono as motivações do BLM. Eu acho que lutar contra o racismo é uma coisa desejável, uma coisa que realmente é um problema real da sociedade. A morte do George Floyd foi horrível, não tenha dúvida alguma. Foi um absurdo aquilo ali. Agora, a minha crítica toda ao Black Lives Matter é justamente ao processo, a forma como foi esse protesto. Isso aqui não resolve nada. Eles queimaram um monte de lojas, de casas, de pessoas negras, inclusive. Então, como é que pode estar fazendo esse tipo de coisa para lutar contra o racismo? Mas não, isso aqui é pacífico. Isso daqui o GoFundMe continua apoiando. Isso daí continua tendo lá. Entrou um dinheiro absurdo nesse ano de 2020. O que o pessoal que está no topo ali do Black Lives Matter fez? Comprou um monte de imóveis. A gente já fez essa notícia aqui, eu já falei que a Patrice Cullors, que é uma das proprietárias lá, uma das líderes, né? Na verdade, o líder é o Eric Carr. A gente já falou sobre isso. O Eric Carr é o cara que idealizou a coisa toda. Só que aí, justamente como era um movimento, ele é um marxista, um comunista lá da Califórnia, e justamente como o movimento é um movimento negro, não, temos que botar pessoas negras na frente. Ele escolheu três mulheres negras lésbicas para ficar na frente. Eu não sei se são lésbicas não, agora eu não sei. Enfim, três mulheres negras para ficar no topo do movimento, mas quem controla é o Eric Carr. A gente sabe disso. Enfim, e essa Patrice Cullors é uma dessas três mulheres, comprou a quinta mansão dela na Califórnia com dinheiro de doação do Black Lives Matter, e isso está virando um escândalo lá nos Estados Unidos, inclusive, tá? Porque enquanto ficou só em dinheiro de doação, você pode dizer que, olha só, o pessoal doou porque quis, ninguém foi obrigado a doar para o BLM. Você doou para o BLM, o pessoal lá não tinha o que fazer com o dinheiro, começou a fazer a própria vida, né? Ah, mas é uma entidade sem fins lucrativos. É, ela é sem fins lucrativos, o que não impede de pagar salário às pessoas que trabalham lá. E o salário pode ser um salário gordo. Então, ou seja, no final das contas, acaba dando na mesma. Esse negócio de entidade sem fins lucrativos, no final das contas, não quer dizer absolutamente nada. Então, no final das contas, ela comprou uma casa, o novo escândalo que surgiu aqui é que depois de eles comprarem esse monte de casa nos Estados Unidos, para disfarçar, eles compraram uma casa no Canadá, uma mansão em Toronto, que era justamente, pertencia ao Partido Comunista Canadense. Olha que coisa. Repara como é que tem aí uma questão de financiamento da esquerda nessa história toda, né? Como eu falei pra vocês, o Black Lives Matter, enquanto organização... De novo, eu não estou falando dos objetivos deles. Eu acho que os objetivos são plenamente justificados. Racismo é uma coisa ruim. O que aconteceu com o George Floyd foi horrível. Agora, o método, a coisa em si, ela é um problema. Essa organização é uma organização marxista. Tá na cara que o que eles querem é ajudar comunistas pra tudo quanto é lado aí, né? E não tá parando aí, não. Isso tá virando um escândalo lá nos Estados Unidos, tá? Porque, por exemplo, descobriu-se que o governador de Illinois deu 300 mil do Fundo Federal de Ajuda contra a Covid para o Black Lives Matter. Então, tem a reportagem aqui. Ele recebeu 300 mil dólares e encaminhou pro capítulo local do BLM, lá de Lake County, que é uma das organizações lá do Black Lives Matter e coisa e tal, e botou dinheiro na conta do pessoal direto do governo. Aí você fala assim, peraí, mas Covid? O que isso tem a ver com o Black Lives Matter? Como é que ele usou esse dinheiro? Não, ele botou uma justificativa lá do que era pra campanhas educativas e pra negros não pegarem Covid, não sei o que é lá. E inventou uma desculpa lá e botou direto. E aí você vê como é que essa grana de Covid, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, tá sendo usada pras coisas mais absurdas. O pessoal tá usando como quer, né? Entra o dinheiro ali no cofre, arruma um jeito de dar uma saída nesse negócio. E, no final das contas, a gente sabe o que isso quer dizer, né? O cara é democrata, lógico, o governador, e ele tá falando justamente isso, ele mandou o dinheiro lá pro BLM, certamente pra uso político. Ninguém tem dúvida disso. Foi um pagamento por algum serviço feito pelo BLM, né? Então, isso tá gerando um verdadeiro escândalo lá nos Estados Unidos, essa verificação, porque, veja, enquanto são pessoas doando pro BLM, e, em tese, a pessoa tá doando, é direito dela doar, né? Dinheiro é dela, faz o que ela quiser, mas, no momento que você começa a ter o estado doando, já começa a criar esse ar de, caramba, estão pagando por algum serviço, será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.